Tá procurando informações de uma das pizzarias mais badaladas de gramado, a pizzaria Cara de Mal? Nesse vídeo nós vamos falar as informações que você precisa saber antes de comprar o seu ingresso. Vamos te dar um apanhado geral de horário, preço, quais os shows que tem nessa pizzaria, como que funciona a pizzaria de modo geral e também qual a diferença entre o porto e o navio Cara de Mal. E todas essas informações vão ser passadas enquanto vocês assistem o novo show que é o Dinner Show. E nós fomos convidados com esse incrível baúzinho. Ficaram curiosos com esse baú aqui? Nós vamos mostrar pra vocês no meio do vídeo o que tem dentro desse baú e vocês vão entender o porquê que as pessoas amam tanto essa cidade de gramado e amam tanto também essa pizzaria chamada Cara de Mal, que é super mágica e vocês vão ver. Vocês acham que isso aqui é um simples baú? Na verdade, isso aqui é um baú do tesouro e dentro dele tem um convite muito especial. Olha só que fofinho! Tem várias coisinhas dentro do baú, tem até areia dentro. Foram muito atenciosos em cada detalhe. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês acham que isso daqui é uma caixinha, um baú? Na verdade é um convite! É um tesouro! É um tesouro isso daqui! Sim, é um baú do tesouro e tem um convite muito especial. Que é esse que a gente está indo hoje e vamos mostrar tudo pra vocês. Olha só que bonitinho! Vem até com areia dentro. É como se tivesse encontrado no mar, no alto mar isso daqui perdido e a gente está indo pra uma festa! Cheguem antes pra pegar o seu lugar na fila. Assim que abrir a pizzaria lá por umas 6 horas ou 5 e meia da tarde, assim você já pega uma senha. Enquanto isso você vai dando um passeio pela cidade, caminha um pouquinho, porque quando vai chegando próximo do seu horário, eles vão te avisar por WhatsApp. Assim fica bem mais fácil, né? Aí você pode ir pra fila novamente que eles já já vão te chamar. Acabei de estacionar o carro aqui na própria cara de mal. O estacionamento é gratuito, mas lota. Então você tem que chegar aqui 6 e meia da noite, tá? Isso também vale pra quem não vem estacionar o carro. Se você chegar aqui 6 e meia, você consegue entrar. Se não, vai ficar difícil e vai ser um risco. Você pode não conseguir assistir o show. A dica do pirata. Acabamos de ser recepcionados pelos Burton e pelos capitões aqui do navio. E assim que a gente entra, a gente já dá de cara com esse monte de foto aí de... Pessoal aí das antigas. Eu achei que era pirata. E logo em seguida nós vamos entrando nesse ambiente muito show. Olha aí que legal esse bar aqui, cara. Esse é o ambiente da cara de mal. E essa parede é de show. Ó, que não é cara de mal. É pra ter cara de mal mesmo. Olha esse camarada aqui. E ainda vai trazer pizza pra nós. Mas vem cá, é só cara de mal, né? É só cara de mal. É bonzinho. Tudo depende dos marujos. Se eles comem bastante pizza, se eles não comem. Se não comer, se não comer bastante pizza, daí não vai ser só cara de mal. Agora me explica um negócio. Pra funcionar esse negocinho aqui, vocês vão controlar o rodízio marujo a partir desse piratinho. Pizzas salgadas, satisfeitas, pizzas doces e pizzas doces salgadas. De acordo com a preferência de vocês. E tem até a pausa, né? Pra gente comer aqui. E tem até a pausa. E o rodízio funciona de que horas a que horas? Normalmente, tudo varia de quando a gente abre a casa. Às vezes a gente abre às 6 horas da tarde, às vezes a gente abre às 5. O rodízio começa uns 20 minutos após o horamento da casa. E hoje o rodízio vai funcionar apenas por uma hora e meia. Que é só o tempo que vocês são convidados. São pessoas exclusivas pra estar aqui na nossa inauguração do nosso novo espetáculo. Vai funcionar apenas por uma hora e meia o nosso rodízio. Daqui a uns 20 minutos já vai começar, marujo. E eu só tenho 20 minutos pra comer, é isso? Uma hora e meia, marujo. Você tem pra comer? Então eu vou começar a comer logo, vamos, gente. Já pede logo esse negócio aqui, ó. Eu quero... Ó, salgado aqui. Aqui, ó. Já quero salgado, cara. Eu quero isso aqui. Mantenha a calma, marujo. Socorro. Pra escolher a bebida, você vê aqui qual que você quer. Como a gente está sendo ameaçado nesse momento por um marujo. Temos que escolher logo. Vamos lá. Continuar. Continuar comprando. Isso aí. É bonito. Isso aí. Continuar comprando. Agora tem que ser louco, né? Se a gente não comprar mais, o marujo vai nos matar. Azar. Gostei. Primeiro você chega, todo mundo se prepara nos seus lugares. E aí, eles fazem uma abertura do rodízio. E aí acontece um mini show, assim, pra você ficar bem empolgado, todo mundo bem feliz. E aí, começa a passar as pizzas. E aí, daqui a pouco eles vão parar pra começar o show. E aí, durante o show, não tem pizza, porque os piratas que passam, que deixam as pizzas, eles estão trabalhando ali no show, né? Agora eu entendi por que todo mundo fica louco quando vem na terra de mão. Olha só que legal esse baú de tesouro aqui, ó. Ketchup, mostarda, refrigerante e só. Eu lanjei sanduíche, batata frita, bebi o refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. Chegou a nossa primeira pizza. E aí, Andy, gostou? Gostei, gostei. Qualidade da pizza boa, muito bom. E os nomes são criativos também. Eu esqueci o nome dessa daqui, mas é a joia. Tá aprovada. Pizzaria, vale muito a pena. Olha a cara da pizza de quatro queijos, galera. Vamos lá, Marujo. Por favor, coloca logo esse pedaço inteiro aqui. Quatro caravelas é o nome dela, Marujo. Quatro caravelas. Pizzaria Timão Dourado. Timão Dourado. Bota mais uma dessa aqui por mim, por favor. Quero logo, tô, tô garantindo. Vem, Marujo, vai sair rumo, velho. Quatro caravelas, pessoal. Olha a cara dessa pizza, que show. Bota logo mais uma. Mais uma, pro senhor, vem. Bota aí, bota aí. Caraca, mano, vou comer. Pessoal, não para de passar. O tempo todo, atendimento nota um milhão. Então, pra você que tá preocupado, será que você bem atendido, porque vai tá cheio. Fica tranquilo. Não, é facão dos caras que botaram a pizza. O Marujo ficou brabo, cara. Tudo depende do Marujo. É, no caso, era o Marujo PH, né? Obrigada. E aí, gente, gostou dessa pizza? Ainda não comi, mas vamos gostar. Os idealizadores aqui da pizzaria, eles estavam contando um pouquinho da história da pizzaria e tal. E eles falaram referências como Peter Pan, Capitão Gancho. Se os piratas existiram de verdade, por que que essas histórias que eles estão mostrando aqui não podem ser? Opa, eu quero, por conta. Ó, chocolate aqui, ó. Ei! Quê? Quer um outro prato? Pode colocar aqui. Boa. Obrigada. Chocolate também, Marujo? Opa, pode botar aqui no cantinho. Vai ser junto hoje. Boa. Cara, ele gosta de mundo imaginário, gosta de ponto de fada, e é por isso que eles criaram isso aqui, ó. É perfeito. Perfeito pra quem gosta de viver no mundo da lua, que nem nós. Pessoal, morango, ganache, como é que é? Nutella, leite e ninho. Morango, ganache, Nutella e leite ninho. Uau! Sabe que hoje é um dia de celebridade aqui na Cara de Mal, né? Então estamos aqui direto com o cara do Gramado e Canela Blog, nosso amigo. E aí, galera. Estamos aí, vamos postigiar mais uma noite aí. Hoje vamos conhecer a primeira história, né? A verdadeira história, né? Do Capitão Cara de Mal. Vem conosco conhecer essa história linda aí. E aí, pessoal? Foi um prazer. Muito obrigado. Precisando aí? Tamo junto. Vem comigo. O Instagram dele, vou botar aqui embaixo pra vocês seguirem também. Pessoal, aqui em Gramado tem um blog super famoso que nós, eu e a Andy, vínhamos antes de começar o nosso projeto e a gente estava sempre vendo. O nome do blog é Blog do Gerson, então ele dá todas as informações. Se vocês precisarem de informações atualizadas de Gramado, pode botar no Blog do Gerson e ele bota as informações assim, ó. Quando acontece. E aí ele está aqui com a gente, que é a celebridade. Olá, tudo bem? E eu tenho que agradecer a Andy que nós estamos aqui hoje, graças a ele que nos botou na lista VIP. Muito obrigado. Legal, legal, legal. Ó, blog do zero são .com.br, link-se conosco, informações de Gramado, Canela, região. E olha só, grande PH aqui, ó, sensacional a figura. Aqui na Cara de Mal é assim, de repente, quando tu olha pro lado, tu, meu Deus, o que é isso? Eu achei muito engraçado no estacionamento que o cara me parou assim, ó. Igual esse cara aqui, ó. Aí para o carro na hora, né? Agora, eu acho que é isso. Quem conhece a cabeleireira, Leila? Tem o cabeleireiro Leilo, que é o pirata aqui, ó. Pirata cabeleireiro. Eu já fui pra maratoma do Faustão. Quem já viu aqui de cara tomando porrada lá, caindo nas águas geladas? Então, se eu fui pra lá, tu acha que eu não vou virar cara de mau. Que moleza, pô. Cara de mau, que moleza. É só cara de mau, os caras não são mau de verdade. Atrás dessa bandana tem um bom coração puro. Tá vendo? Os caras são tudo da Disney. Ficou aqui, ó. Comentem o que você achou do meu cabelo. Três horas pra fazer o penteado. Três horas e meia. Três horas e meia. Pirata gasta três horas e meia pra fazer um bom penteado e parecer mau. Exatamente, mau, mau, mau. E ainda usa perfume pra ficar mais mau ainda. Isso aí, agora que eu virei um pirata completo, eu posso ficar caminhando por essa pizzaria fazendo cara de mau com as pessoas. Eles avisam quanto tempo vai ser o show, por exemplo, ó. Você tem que comer em 15 minutos porque vai começar o show. Então, eu estou avisando agora. Seu verdadeiro nome era Anthony Maroni Johnson. Um pirata que foi o resultado de um amor proibido e negado pelas forças do destino. Sempre que a lua cheia aparecia em noite, disse Alberto, eu enxergava a silhueta de uma sereia em centro da lua. Muito legal o show, né? Uma dica pra vocês. A pizzaria cara de mau, ela custa na média de 150 reais o ingresso por pessoa. Mas, se você tiver o Prime, você paga 150 e vai duas pessoas. Vale a pena, né? E é um baita show. Primeiro você acha caro, mas quando você vê o show, você acha que tá valendo. Ninguém reclama que fica caro, todo mundo gosta. Esse show, o Dinner Show, que é esse daqui que você tá vendo, ele é um pouquinho diferente dos outros shows. O modo dele é diferente. Por quê? Porque ele é totalmente open bar. Então, você não vai comprar um ingresso pra uma pessoa, você vai comprar uma mesa. Ou uma mesa de dois lugares, ou uma mesa de três lugares, de quatro, ou de mais lugares. E você vai ter acesso a todo o cardápio de bebidas e também as pizzas, além do show. Ou seja, os shows que estão no Prime, você paga por pessoa. No caso, você vai comprar um ingresso e vai levar dois, né? Agora, este Dinner Show é por mesa. Fique tranquilo e tranquila, porque o sucesso da Cara de Mal é devido a todos esses shows que eles já fazem. A casa ficou conhecida por causa desses shows. E são muito legais mesmo. Vale muito a pena. Todo mundo que vai fica louco. Volta assim alucinado dizendo, vocês têm que conhecer. Todo mundo tem que conhecer. E nem pensa no dinheiro, porque assim, é o mínimo, né? Uma verdadeira festa com um monte de pirata te servindo pizza e tal, com cara de mal interagindo com as mesas, fazendo palhaçadas. Gente, é um show espetacular, porque até os garçons fazem parte daquilo tudo. Todo mundo, quem está fazendo pizza, garçom, todo mundo. Nós descobrimos que grande parte do elenco que está lá na Vila de Natal, que é da Trupa de Natal, também faz parte do Globo de Piratas aqui. Consegui achar ele, está abraçando a criancinha. Vai, tira a tua foto. Vai, tira. Vai, tira. Vai, tira. Claro, a gente tira uma foto. Vocês não estão escutando nada, mas não importa. O enredo desse show é sobre a verdadeira história do Pirata Capitão Cara de Mal. O preço dele, como é por mês, é a partir de 500 reais para dois lugares, a média de 250 reais para cada pessoa. Mas calma, não se assustem. Os outros shows que também fazem parte do Cara de Mal são na média de 150 reais por pessoa. Se usar o Prime, fica 150 reais para duas pessoas. Vale super a pena. Os horários do Dinner Show são todas as quintas-feiras, no Porto Cara de Mal, com duas sessões, às 6h da tarde e às 9h30 da noite. Chegue antes do horário para comer pizza e ver o show. Depois das 7h15 da noite e das 10h45 não é mais permitida a entrada de ninguém. Não ouse contrariar o capitão, hein? E os horários dos outros shows são de segunda a domingo, a partir das 6h da tarde até às 11h da noite, no Navio e no Porto Cara de Mal. Esses shows não têm um horário certo, então chegue cedo. Todos os shows acompanham o rodízio de pizza. O Open Bar é somente no Dinner Show. A diferença entre o Porto e o Navio Cara de Mal é basicamente a arquitetura e a decoração. O Porto é mais recente, com uma decoração mais moderna, já o Navio é mais rústico. O Dinner Show, por enquanto, só acontece no Porto. E os shows que tem nos dois são praticamente os mesmos, mudando apenas o Dinner Show, Invasão Pirata e o Flashback Night, que é totalmente feito pelos marujos garçons. Cada detalhe é feito com carinho, os artistas que cantam, dançam, atuam, desde o roteiro até o musical ali ao vivo. A decoração, os piratas servindo as pizzas, tudo é feito para você se sentir realmente um pirata a bordo de um navio. Ou no Porto, né? Na hora que o vendedor de especiarias passa pelas mesas, o cheirinho de temperos enche o ambiente todo. O show acontece para todos os sentidos possíveis, até o olfato. Como vocês viram, esse rodízio de pizza é totalmente diferente. Os piratas garçons começam a dançar do nada, com uma música de Windows. E também param do nada, com uma música de erro de Windows. E não é só os piratas que estão entre as mesas que ficam dançando. Os piratas lá da cozinha, que estão fazendo as pizzas, também estão dançando e tudo maluco. Se, por acaso, você quiser comer apenas a pizza do cara de mal, sem ver os shows, então vá na pizzaria Skur. São os mesmos donos e é exatamente a mesma pizza do cara de mal, só que sem os shows. A Skur está no Prime também. Já se você é fanático por pizza de qualidade, tipo nós, assim, separa três noites indo em duas pessoas, né? E come com os três vouchers do Prime nos três lugares, né? Viu, cara de mal? Porto, cara de mal e Skur. Sem medo de ser feliz e economiza aí pelo menos uns 350 reais. Esperamos que tenham gostado do vídeo e dos piratas. Até a próxima! Valeu, Marujos! Até a próxima! Aguardo vocês aqui uma próxima vez, viu? Agora eu sou um pirata completo! Agora já pode se dizer que eu sou um pirata! Agora eu sou um pirata! Sem pirata tem que gritar, né? Este é o verdadeiro pirata de água doce! Pirata de piscina! Ainda tem cloro na água dele! Tem que começar por algum lugar, né pessoal? Por favor, mostre os lindos cabelos do Duque! Bonito! Meu cabelo é maravilhoso! Olha, olha! Meu olho então é mais maravilhoso ainda! Esse olho verde, assim, natural! Uma coisa bem natural, né? Na verdade, ele herdou da mãe! Isso! A mãe é dona de uma ótica em Porto Alegre! Sim!